A bola simplesmente está rolando no gramado do Edigazão Com muita emoção na TV FNF, TV Potiguar de Mossoró A ativa aqui pelo meio, buscava a movimentação do Thiago Alagoano Saiu do gol, estava aberto, deu sorte porque a Débora Rayane Deu lance legal, posição legal Nos portais da TV FNF, TV Potiguar de Mossoró Bateu cruzado, guardou, golaço É gol Do 13 Do Galo da Borburema Na batida, no chute cruzado No chute ali do Thiaguinho Mandou na gaveta, do meio da rua, você confere comigo É, não deu para o Diego Almeida Goleirão da equipe do Potiguar, no primeiro chute Na realidade o segundo, segundo bom lance da equipe do 13 de Campina Grande Você acompanhando mais uma vez aí no nosso replay Não tem o VAR, arbitragem raiz E ele chama lá e diz, eu estou de olho em todo mundo Cruzamento, passou por todo mundo Dentro da grande área Vai pintar o levantamento de bola lá da grande área da equipe do time Príncipe O time macho de Mossoró Direto para o gol E o Diego fez o soco na bola Com o Fernando, ganhou espaço, ganhou terreno Se meter pode dar samba, posição legal Na batida Que que é isso, Madison? Agora é a vez do 13 Pelo meio, está livre Ajeitou para a perna esquerda na batida Num chutaço do Wallace Pernambucano Mesmo assim o 13 está chegando Ameaçou bater, bateu, clareou Abraçar todo o pessoal da imprensa da Paraíba Que está também conosco Cruzamento feito, está viva Na batida guardou Não vale nada Marcou posição de impedimento O Geóide Ítalo Vamos ver aí se a gente consegue pegar no replay Vamos lá Primeiro cruzamento O levantamento foi feito Escorou ali O Matheus Vamos rever novamente Eu fiquei aqui meio que na dúvida Vamos lá Escorou o Matheus É... Não sei não Eu acho que essa bola Aí tem que ser no olho, né? Como tem que ser no olho? Não tem o VAR, né? Não tem essa tecnologia aqui A 2S traz com a Federação Norte Rio Grande do Futebol E a TV Do Potiguar Quando chegava Mais uma vez agora há pouco No gol Ganhou escanteio Ele volta a bola Lá atrás Fernando está na bola Não acreditou muito no goleiro Raião, Fernando Conduziu bem Levantou a cabeça Achou espaço na movimentação Do lado esquerdo Puxou para a direita Bateu o rasteiro Abriu bem Abriu bem Bateu a bola E aí na realidade Chegou fazendo a falta o Pedrinho, né? 8 minutos e meio Partiu para a bola lentamente Bateu Guardou É gol É gol do 13 O Alassi O Alassi Pernambucano Foi lá Fez a festa Foi para a galera Comemora O Alassi Pernambucano Segundo gol Quando eram decorridos aí no nosso cronômetro Na marca de 8 minutos e meio Agora 2 para o Galo da Borborema 0 para o Cotiguar de Mossoró Que vai ter que correr atrás Mais ainda do resultado Partiu para a bola Faz o levantamento dentro da grande área Está viva No bate e rebate Ainda insistindo Na batida Explodiu na rede Pelo lado de fora Valber Clareou Bateu Bola sai Sobre o gol do goleirão Rayan Tem a marcação do Douglas Achou espaço Com o Ayrton Dentro da grande área No giro Ajeitou Da batida Explodiu do travessão Está viva Dentro da grande área Na tentativa Ali do Copete Que bateu Colocado No travessão Do goleirão Do outro lado Anderson Viu bem o Ayrton Mais uma vez Para a linha de fundo Cruzamento Subiu de cabeça Guardou É gol É gol Do 13 Do Galo Camisa de número 7 Tiago Alagoando Aí meu filho Escorou Sozinho Você confere Comigo Do replay Foi para a linha de fundo Ayrton Ficou fácil Ficou fácil O Diego Passou E o Tiago Alagoando Estava lá Para conferir Para o chuveiro Mais cedo Da equipe do Galo Arriscou Bateu Bola venenosa Pegou No montinho Artilheiro No chute Com os esforços Também E olha a bola Tentada Bateu Foi imprensada Porque em Campina Grande No Amigão Não vai ser fácil Dentro da grande área Chegou no cruzamento Por baixo Lá do outro lado Busca o Adão Ele insistiu de novo Olha aí No segundo chute No terceiro Na realidade Aí está tudo moralizado O árbitro Aponta para o centro Do gramado É fim de papo É fim de jogo